São José de Ribamar viveu momentos de festa. A carreata do povo é maior passou pela cidade Santuário, que recebeu de braços abertos os candidatos Jackson Lago e Roberto Rocha. Embalados pelo colorido das bandeiras, o povo foi às ruas e no rosto de cada morador se enxergava a esperança de dias melhores. A pé, de moto, de carro ou nas portas das residências, a população de Ribamar se juntou com os nossos candidatos, todos em busca de um só objetivo, ter mais educação, saúde de qualidade, qualificação, lazer e oportunidade. É a caravana da vitória, por onde passa não se fala em outra coisa. É Jackson 12 e Roberto Rocha 456 para mudar o Maranhão. Em todos os estados o Senado já mudou, para mudar no Maranhão sou Roberto Senador.